das 19 horas. E agora eu tenho que falar sobre uma gigante da bolsa e sobre um tema que muito interessa a vocês, que eu sei bem, que são os dividendos. Eu estou falando dos dividendos da Petrobras. Recentemente, a Genial Investimentos divulgou um novo relatório sobre a companhia por conta de um rumor sobre o novo plano de investimentos. Dentre os principais destaques estão as projeções de pagamento de dividendos da empresa. O relatório emitido pela Genial reitera que a recomendação é de neutra, de manter as ações da Petrobras, destacando a execução do plano de investimentos como um fator crucial para o pagamento de dividendos. A fórmula atual de dividendos da Petrobras sugere que a distribuição dos proventos depende do volume de investimentos. Até o momento, a empresa distribuiu apenas dividendos regulares, resultando em um retorno de cerca de 11% nesse ano, abaixo dos 15% que estão estimados. A análise indica que os investimentos da Petrobras em 2024 podem ficar abaixo do guidance oficial da empresa, o que abre espaço para os dividendos extraordinários, conforme mencionado pelo CFO da companhia em uma entrevista recente. Isso poderia elevar os dividendos a um patamar mais interessante do que previamente projetado para esse ano. Portanto, segundo a Genial, o plano estratégico da Petrobras para 2025 até 2029 pode afetar negativamente o fluxo de dividendos se a gente tiver um aumento nos investimentos, especialmente em negócios fora do segmento principal de exploração e petróleo. As estimativas da QD Genial foram feitas com base nas premissas de um petróleo Brent que fica entre R$ 71,73 o barril, um dólar entre R$ 5,35 e R$ 145,45. Já um segundo cenário leva em conta 100% do investimento planejado e anunciado no plano estratégico de 2024 até 2027. E tem um outro cenário mais extremo em que a Petrobras aplicaria o volume total de R$ 110 bilhões planejados. Haveria ajuste no preço das ações para refletir um novo fluxo de dividendos. Nesse contexto, o relatório destaca uma preferência da casa pela Prio, antiga PetroRio, em detrimento da Petrobras. Apesar de uma performance fraca em 2023 por conta da greve do Ibama, a Genial acredita que a Prio apresenta um potencial de recuperação com a normalização da produção, podendo ser uma oportunidade em termos de dividendos e também de valorização. E...